Oi Milena, oi pra você que acompanha o programa Hora da Notícia, agora vamos falar de um assunto que eu sou apaixonado, que eu amo, que é a leitura. Pois bem Milena, nós estamos aí na semana nacional do livro e da biblioteca e nós viemos até a escola Castro Alves, onde está estacionado o Expresso da Leitura, um projeto espetacular que foi desenvolvido pela Prefeitura deste Anorte, juntamente com a Secretaria de Educação e de Cultura. Eu vejo assim, esse Expresso acaba desenvolvendo o gosto pela leitura, onde as crianças ouvem uma história e depois eles têm uma leitura prazerosa. Sempre eu escolho uma literatura bem gostosa, uma literatura que eles gostam de ler, bem ilustrada, de acordo com cada faixa etária. Geralmente assim, eles se divertem, igual agora. Agora eu tenho os pequenos que estão aí, da educação infantil, são livros manipuláveis, são livros com histórias pequenas, de fácil acesso para eles. Algumas histórias eles já conhecem, outras ainda não, mas assim mesmo, eles gostam de ficar brincando. Eles dizem que é brinquedos, mas na verdade são livros, onde tem a história e acaba sendo também um brinquedo, na verdade. Mas é muito importante, por quê? Porque é desde pequeno que eles acabam criando esse gosto pela literatura. é onde que depois muitos professores, no dia do meu planejamento eu passo a literatura que vai ser lida durante a semana. Alguns professores preparam atividades depois daqui e trabalham em sala de aula e assim segue o trabalho. Assim vai começar a linda história e agora vou voltar. Bota de volta, linda gente, vai falar mais outra vez, vai falar mais contentes, vou contar eu. Amém! Qual que é o seu nome? Lucas, e o que você acha aqui do Expresso, da literatura, o que você gosta de ver por aqui? Eu gosto dos bichinhos que dá para enfiar a mão. E dos livros? Eu gosto daquele de gatinho. Laura Vieira Bernardino. E Laura, conta pra gente qual que é a história que você mais gosta de ouvir aqui no Expresso? Da ovelhinha. Victor João Santos. Eu gosto do tigre. Já aqui nós estamos em uma semana muito importante, uma semana muito especial, né? Que é a semana do livro e da biblioteca. E mais importante ainda é onde nós estamos, né? Literalmente viajando pelas histórias. Isso mesmo. É um projeto que a gente tem muito orgulho de realizar, de executar. Aqui é a nossa biblioteca itinerante, digamos assim, que é o nosso Expresso da leitura. Então nós temos esse ambiente, o qual roda o nosso município, os nossos distritos, com a contação de história. A literatura, desde 2023, veio agregar, inclusive, no nosso currículo. Então todas as crianças nas escolas têm o momento da literatura infantil, desde as crianças de zero até cinco anos de idade. Então a gente valoriza muito esse universo literário, porque a gente sabe que a partir dele a gente incentiva a leitura, a escrita, a visão de mundo, o conhecimento, o contato com os sentimentos humanos através dos personagens. Então é algo que é fundamental na educação, na escola. Então, para além do Expresso da leitura, que é um projeto que a gente tem muito carinho, nós também incentivamos nos ambientes escolares, tanto nos CMEIs, quanto nas escolas, com as contações de histórias. E isso vem agregado à compra de acervo literário. Nós realizamos uma compra grande em 2022, de quase 400 mil reais. Agora a gente vai adquirir novamente os kits, porque o livro, na educação infantil, no fundamental, anos iniciais, ele é consumível. A criança tem contato, ela vai rasgar, vai sujar, e isso é importante. Esse movimento dela ter contato com o material é importante. Então a gente aí, a cada dois anos, o município precisa estar refazendo a troca desses livros, comprando e adquirindo títulos novos. Então é investimento tanto em acervo, quanto em infraestrutura e formação de professores. Nós já tivemos conosco o Anderson Novello, no programa de formação, Fafá Conta, Flávia. Então são profissionais que vêm agregar muito com a rede. O Expresso estava parado, nós revitalizamos em 2023, voltamos a funcionar em 2023. Desde a reforma do estofado, a compra de acervo, a plotagem, que é a adesivagem externa do Expresso. E o cuidado com esse bem, que a gente consegue fazer um trabalho tão legal. E agradecer a todos os profissionais, a Roseli, aqui do Expresso da Leitura, que está aí todos os dias, contando as histórias para as crianças, levando as crianças para esse mundo fantástico, esse mundo extraordinário. Todos os professores, educadoras da rede, a gente tem profissionais fantásticos, que fazem esse trabalho nas escolas e estão ali junto com a gente. O que a gente faz da Secretaria é oferecer o suporte, a gente está aqui para que elas consigam ali na ponta, conseguir trabalhar com as crianças. Tchau! Tchau! Tchau!